Eu sou candidato a prefeito de Santos, inicialmente para oferecer à cidade uma nova opção de política aqui em Santos. Eu vejo ao longo do tempo 25 anos de carreira jornalística, normalmente comandando programas de rádio e de televisão, entrevistando políticos, prefeitos, deputados, candidatos. Enfim, a discussão basicamente é sempre a mesma. Propostas, projetos, ideias importantes e a grande maioria delas não sai do papel. Eu recebi vários convites ao longo da vida, entendi que anteriormente a esta oportunidade não era o momento adequado e resolvi agora encarar esse grande desafio. Desafio de falar a verdade para as pessoas, explicar que a política é uma coisa séria e que precisa ser feita com sinceridade para que as pessoas possam voltar a confiar e acreditar no trabalho da classe política, que anda muito desgastado nos últimos tempos, em virtude de todos esses escândalos que a gente vem acompanhando e em virtude também que as propostas e os grandes projetos não saem do papel. Eu já disse durante a campanha e reafirmo aqui, não tenho propostas, não tenho projetos, tenho compromisso com a cidade. Respeitar ao máximo o orçamento do município e ser absolutamente sincero, simplificar a campanha como eu tenho feito, simplificar a administração, simplificar a gestão e simplificar, facilitar a relação do prefeito, da prefeitura com o município. É preciso que as pessoas que pagam os impostos entendam exatamente o andamento do orçamento e para onde vai o dinheiro com o qual elas, com grande dificuldade, na maioria das pessoas, colabora com o poder público. Então eu sou candidato por esse motivo e estou fazendo uma campanha absolutamente limpa e será assim até o fim. Olha, a situação do município é difícil, em virtude de toda essa crise econômica que assola o país nos últimos anos. Eu pretendo simplificar a minha gestão, qualificar os funcionários de todas as nossas áreas de atividade, saúde, educação, cultura, esportes, assistência social, para quê? Para poder promover um serviço, uma prestação de serviço cada vez melhor ao nosso munícipe. Com cursos, com palestras, com congressos, com seminários, dessa forma o nosso servidor vai se sentir mais motivado e com certeza vai poder oferecer um serviço de qualidade melhor ao munícipe que paga os seus impostos. Uma prioridade que eu tenho também com relação ao centro da cidade, engessado pelo programa dos tombamentos, quero mexer nisso com força e transformar aquilo que é velho, que está em ruínas, em área para construção de moradias populares. Eu entendo que, nesse tema da metropolização, o prefeito de Santos tem que liderar esse processo. É preciso que a metropolização, que é a metrópole da Baixada Santista, realmente saia do papel. Um dos problemas mais sérios e que caracteriza, na verdade, uma metrópole, efetivamente, é a mobilidade urbana. É a facilidade que as pessoas têm de se deslocar entre os municípios que formam essa metrópole. É a pessoa ter a facilidade de morar numa cidade e estudar em outra. A pessoa morar numa cidade e trabalhar em outra. E fazer esse triângulo com certa facilidade, com certa rapidez, durante o dia, para que não haja transtornos na vida do cidadão. Isso, lamentavelmente, não existe aqui na cidade, como também nunca se tomou maior providência na questão da saúde intermunicipal. O Santos paga o pato em cima dessa situação, problemas que ocorrem fortemente nas outras cidades e que as pessoas vêm procurar atendimento aqui. Eu acho que o prefeito de Santos deve liderar esse processo e eu vou fazer isso. Entra ano, sai ano, entra governo, sai governo. A saúde sempre aparece em primeiro lugar com a maior preocupação por parte do munícipe e dos habitantes da sociedade de maneira geral. Santos recebe aqui, nos seus postos públicos de atendimento à área da saúde, cerca de 50% das pessoas que procuram por esse atendimento são pessoas que vêm de fora da cidade de Santos, vêm dos municípios, vizinhos prioritariamente. Como prefeito, eu quero liderar um movimento de descentralização dos investimentos da saúde aqui na nossa região metropolitana. Enquanto isso não acontecer, por mais que a gente crie aqui equipamentos de bom atendimento e por mais que a gente qualifique os nossos funcionários da área da saúde, a demanda sempre será insuportável. A UPA foi criada e inaugurada em janeiro e hoje já tem lotação praticamente completa. Eu acho que nesse tema, um dos assuntos mais importantes, uma questão mais importante a se levar em consideração é essa descentralização dos investimentos aqui na região. Governar com muita coragem, com muita sinceridade, com seriedade e como eu tenho dito na campanha desde o começo austeridade máxima com o dinheiro do munícipe, austeridade máxima com o orçamento da cidade que é bom mas com uma queda real de arrecadação de praticamente 5% tanto do município quanto da União e dos estados fica impraticável pensar em novos e grandes investimentos. Novos e grandes investimentos em hipótese alguma. Vamos cuidar daquilo que nós já temos aí, tanto na área da saúde como na área da educação como na área da cultura, da assistência social e do esporte. cuidar todos os nossos próprios públicos, dos nossos equipamentos, qualificar os nossos funcionários e fazer uma relação cada vez maior entre cultura, esportes e educação. Educação é a base de tudo e você ao oferecer cultura, oferecer artes, oferecer música ao jovem, ao adolescente e atividade esportiva, cria com isso um cidadão. Legenda Adriana Zanotto